E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, no vídeo eu vou estar mostrando para vocês como tirar print screen no aparelho da Lenovo, o modelo Vibe K6. Então, acompanha o vídeo. Então pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês como a gente está tirando print screen deste aparelho. Então, primeiramente a gente vai estar desbloqueando aqui o aparelho, né? Aí, para estar tirando a print, a gente vai pressionar o botão Power e Volume Menos ao mesmo tempo. E pronto, a print screen já foi tirada, né? Aí agora para a gente estar acessando essa print screen, a gente vai aqui no menu, vamos em Fotos, aí está aqui a screenshot que a gente tirou, certo? Aí aqui a gente tem essas opções aqui para estar compartilhando a imagem, né? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Clique no gostei, inscreva-se no canal e acompanhe nossos outros vídeos. Muito obrigado, valeu, até a próxima! E aí